No vídeo de hoje eu vou personalizar cabelos aqui junto com vocês, só que dessa vez eu vou personalizar com emojis. Eu vou pegar vídeos, no caso comentários de vocês, lá no TikTok. Falar nisso, peraí que eu... acho que deu até pra você escutar, porque eu tô entrando aqui e procurando o vídeo. Então, eu vou aqui nos comentários e vou ver o que vocês pediram pra eu personalizar. O primeiro que vocês pediram era pra me personalizar com cor de abóbora. Então, é o emoji, né? No caso de abóbora. Então, vamos aqui pegar uma abóbora e vamos personalizar esse cabelo com essa abóbora. Eu vou começar com uma base, deixa eu ir atrás do pincel. Eu vou começar com uma base amarela e aí eu vou trazer subtons, assim, lateral, tá vendo? Não vou fazer na vertical igual normalmente eu faço, eu vou fazer, tipo, como se fosse um efeito de abóbora mesmo, assim, ó. E aí eu vou colocar subtons laranja. Não vou colocar muito pra gente também não perder o amarelo. E agora eu vou vir aqui e esfumar. Vou esfumar umas duas vezes, três vezes no caso. E aí eu vou pegar o verde aqui do talinho, tá vendo? Da abóbora e vou fazer, tipo, uma californiana aqui embaixo. Eu vou fazer até em camada diferente, que eu acho que não mescla tanto. E aí fica legal. E aí, por fim, eu vou jogar um granulado, tá vendo que tá granulado? E olha como ficou o cabelo inspirado no emoji de abóbora. Vamos pro próximo. Vamos apagar isso aqui. E aí o próximo que eu vou fazer é de bola de cristal. Deixa eu ver se já tem aqui, ó, salvo. Vai ser esse, então eu vou fazer um cabelo bem galático. Acho que vai ficar bem legal. Vou começar com a base do cabelo. Então, a base vai ser uma base mais escura. Aqui assim. E aí eu vou fazer subtons, tá? Então, eu vou vir com uma... Vou fazer em outra camada aqui um... 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 Vou usar bastante pra não ficar marcação. Depois que eu fiz isso, eu vou vir aqui com o tom mais escuro. Deixa eu vir aqui com o tom mais escuro. Um... E vou fazer a raiz. Tá vendo aqui, ó? Bem o núcleozinho da raiz. E aí eu vou esfumar. Olha isso, que legal. Esse aqui foi o de bola de cristal. Como que ele ficou? Agora, vamos pro próximo. Deixa eu ver qual que foi o próximo. Vocês pediram que eu misturasse emojis de coração. Deixa eu ir aqui, porque é bastante, hein? Esse aqui foi caprichado, foi a Eloísa que pediu. Vamos lá, vou atrás dos emojis de coração. E aí, eu vou selecionar. Ela pediu amarelo, verde, azul, escuro, roxo, preto e vermelho. Um cabelo com esses tons aqui. Deixa eu diminuir bastante aqui, pra não ficar ocupando muito espaço. Deixar um pouquinho maior. E agora, vamos lá. Vou criar uma nova camada e vou começar a trazer esses tons pra cá. Eu vou fazer muito, assim, meio que aleatório, sabe? Esses tons. Deu certinho. E agora, eu vou vir aqui e vou esfumar com esse aqui, ó, que é diferente. Olha como ficou. Esse conjunto de emoji que a Eloísa pediu. Vamos pro próximo. O próximo que me pediram foi de rosquinha. Vai ser um cabelo bem legal, assim, bem mais básico, digamos assim. Deixa eu achar ele aqui, aqui. E aí, eu vou deixar ele maior também. Posicionei. Vou vir. E vou fazer uma base. Depois disso, eu vou criar uma raiz mais escura. Aqui, assim, ó. E vou esfumar. Bastante. Mais um pouco. E vou esfumando. Depois disso, eu vou vir aqui com o pincel bem menor. E vou jogar alguns tons, assim, ó. Tá vendo? Assim, ó. Uns risquinhos, assim, tipo, como se fossem os doces, sabe? Acho que eu vou deixar um pouquinho maior, pra ficar diferente. E vou colocando aqui. Agora, eu vou vir com um tom mais rosa, pra vir uns tons diferentes. Eu vou jogar aqui, ó. Não vou me preocupar muito com essa parte de tamanho, não, sabe? Vou vir com laranja. Pronto. Ficou desse jeito, gente. Que ficou. E vou fazer o último, que eu acho que é o que vocês mais me pedem. E eu vou fazer esse de uma maneira mais diferente. Que vocês me pedem bastante. Que é o de arco-íris, né? Então, vamos lá. Vou pegar esse de arco-íris. Vou trazer pra cá. Vou deixar ele bem grande. Vou jogar pra cá. Vou colocar ele aqui. Vou vir com aquele pincel e vou começar. Antes disso, deixa eu fazer um truquezinho aqui, que eu aprendi recentemente. Agora sim, eu vou vir distorcendo. E vou fazer esse cabelo com o próprio emoji. Então, eu vou dando assim, ó. Toda uma... Uma diferente. Puxando agora pra ficar bem aleatório, ó. E ficou desse jeito o cabelo, gente. Olha isso. Ficou assim. E esse aqui foi o resultado final dessa mistura de emoji. Lembrando que se vocês quiserem mais vídeos assim, vocês podem comentar aqui nesse vídeo. Que eu vou estar olhando, dando uma olhada pra estar fazendo vídeo personalizando o cabelo. Não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.